Música Fala galera do Umbanguili, tudo bom com vocês? Eu sou o Patá e eu sou o Ler E a gente veio hoje com outro mix que é meio polêmico A gente já começa assim, falando da polêmica Não vou nem falar mais nada, vê o steak aí Música Música Ó, já vou começar assim ó Vocês aí ó, o que? 60, 70% das meninas principalmente Os homens também que gostam Muito do 966, muito 966 é at all Não cara, não gosto do 966 Mas vocês perceberam que o mix hoje é 966 E vocês falam aí que tem melancia na 966 Ali não existe, nem sinto Nunca vi, nunca vi Oi Sumida né Aquela famosa ali né Cara, eu sinto só o doce É só o doce, aquele melãozinho doce Bem, muito, muito doce cara E cara, como vocês viram a gente fez Stout, Alchemist, ali Stout da Alchemist Lemon Mint Com o 966 E vocês viram que a gente deu Da Dary A gente viu que a gente deu aquela mesclada ali Aquela misturada nos dois tabacos Mas vamos falar o porquê Vamos falar o porquê de a gente ter montado desse jeito E porquê de eu falar que não tem melancia Vamos começar assim Vamos começar do básico Do básico, Zé, vamos do início Vocês viram que a gente montou de um jeito diferente Primeiro a gente distribuiu no Roche Aí eu falei lá, coloquei 60% de Lemon Mint E 40% mais ou menos de Loja 66 Aí depois eu fui lá, tirei E misturei tudo numa tabuinha Por quê? Porque foi no Roche e depois foi na tabu Primeiro, eu coloquei no Roche pra gente saber mais ou menos as proporções Porque eu sou muito ruim de quantidade Aí a gente misturou porque tem propriedades diferentes, cara Propriedades físicas Vamos falar de física, propriedades físicas Ele aquece de forma diferente Não tem como a gente falar que é igual Um precisa de mais calor, outro precisa de menos Um é mais sensível, outro é menos Você misturando, você vai homogenizar a quantidade de calor Blendar Eu queria falar blendar Você faz blend Você faz homogenização Exato E aí misturando assim a gente tem o quê? A gente tem o sabor mais bem distribuído Como o calor vai aquecer de forma igual em todo Roche Você vai ter o sabor mais misturado Exatamente Você também não vai queimar de forma desigual ao seu Roche Exatamente, meus amigos E o caso da melancia que eu falei antes A melancia da Lovia, pelo menos eu não sinto Eu sinto um doce muito forte Nesse caso, velho A melancia Apareceu Brotou Apareceu a melancia Como? Não sei Mas a melancia apareceu, cara Talvez pudesse Esse blend Me dá essa misturada A melancia realçou Tanto que eu brinquei aqui agora Com a cidade antes de gravar Eu puxei E tá com gosto de outra melomite da Zoma Lembra? Lembra um pouco a outra melomite da Zoma Olha que incrível isso Só que assim Eu acho que é meio que melhorado É melhorado Não é que parece tá igual Fiz um mix tá igual a outra melomite Não Cara, isso aqui Tá perfeito pra galera aqui Eu sei que tem muita gente Que enjoou de 966 E esse blend aqui Cara, essa mistura Ficou sensacional Assim, eu particularmente Não gosto da Lohmeia bem em si Agora, misturando essa melomite Cara, ficou muito bom Não vou falar a verdade Ficou muito bom Ficou gostoso Você fumou aí? Ficou suave Então já esperamos Grota alta aí, né? Com certeza Ó, eu vou falar uma coisa Vou contar uma história minha aqui Eu, há muitos anos atrás Eu fiz um Tem um mix que eu gosto muito Só que um desses sabores É muito difícil de se achar Que é a Dark Choward da Tangiers Eu gosto muito Que é uma cereja preta Não deixa assim É uma cereja preta E ela, cara É um salão muito forte Eu gostava de fumada com morango Mas eu não fazia esse meia meia Eu não falia pro baixo Eu fazia essa mistura Sempre fiz essa mistura Que na minha opinião Era o único jeito de dar certo Esse mix O único jeito de dar certo Era assim Um morango E misturar assim E era um morango de uma marca X Assim, não era uma marca de entrada Sei lá, Amazon, talvez Não lembro qual era a marca que eu usava E cara, ficava muito bom E aí você tá trazendo isso de volta aqui Pra ver Provar pra vocês que dá certo Sabe o que é legal? Assim, a minha Stout da Alchemist Ela é mais forte Ela tem o tabaco mais forte É mais escuro A presença assim Do tabaco Na hora que você puxa É muito forte E também tem aquela coisa Que é o buzz Ele dá uma ponturinha Misturando assim Com o fumo mais fraco Você diminui a quantidade de buzz Sim Porque assim Até agora eu não tive É até agora A gente tava comando Que uns 100 minutos Não tive Acho que dá uma amenizada mesmo Dá uma amenizada O que importa é que por enquanto Eu não tire E também Ele não vai cobrir o sabor Que ele cobriria com certeza Se você colocasse de forma igual Por ele ter exatamente Esse nível de nicotina mais alto Ele ia dar aquela pancada No sabor E ia cobrir um pouco Aí a Love 666 Sim cara Você tá falando Eu só consigo pensar Isso nos lounges Só consigo pensar Essa galera Fazendo isso nos lounges E a galera Amo a Love 666 Dos lounges E você fazer isso aqui Cara Você vai surpreender Muita galera E tem muita galera Que gosta de Love 666 Porque não tá forte Tem uma mentinha Bem legal Bem equilibrada Uma mentinha que não pega na garganta Só um refrescorzinho Cara E tem o doce A Love A Love apaixou aquele doce Que era absurdo Mas ainda tá lá Ainda tá lá O docinho gostoso Realçou a melancia Cara Sensacional E se alguém fosse perguntar Se lembra Zomo Timão Por estar misturando A melancia E o limão Não acho que não Porque no Zomo Timão Eu não consigo sentir O limão Daquela parada ali Eu acho que não tem muito limão Ali eu não consigo sentir Parece mais uma até mesmo Mais pancada com a menta Eu acho A Timão É mas aqui eu acho Que é difícil escrever Cara É difícil comparar Porque eu não tenho Parâmetro pra comparar Eu nunca fumei nada Eu achei esse meio Nunca nada igual Com esse sabor Não É sabor novo É sabor novo pra mim E é muito difícil Fazer coisas com 966 Cara E dessa vez Deu muito certo É verdade Quer aprovar a posição? Eu já aprovei já Já aprovou? Gostou? É gostei Eu acho que lembra Uma mistura de Tangiers Que seria Old School Watermelon Com New Level Online Lembra um pouco Se você Obviamente Que a proporção Defenderia Muita coisa É talvez Se alguém encontrasse Old School É tão Old School Que não dá É um Old Que acho que ninguém Mais vai achar É verdade Que nota você daria Pra mim Eu vou dar um 10 Eu vou dar um 10 Porque é muito difícil Fazer mito 966 E perder aquela coisa 966 Sério É muito difícil Cara Não é fácil Não é fácil Eu também vou dar um 10 Não é fácil É muito difícil eu dar 10 Eu não costumo dar 10 Não dá 10 Cara Porque assim A gente aqui Não é hateano Não é dando rage Mas assim A gente não gosta Dez do 966 Ah não Eu sou hater Eu sou chato A gente não gosta De 966 Cara Não dá 966 Assim Com nada E nesse caso Funcionou De uma forma Espetacular Cara Eu também acho Eu acho Que assim Deu uma quebrada No doce Pra mim É um doce Até intolerável Mas subiu muito bom Ficou equilibrado Eu acho que ficou Completamente equilibrado Eu não mudaria Nada da proporção Pra mim ficou no nível Por isso que eu vou dar O 10 pro mix 10 barra 10 aí Papai 10 Sabe o que eu acho Que mudou muito Se vocês por exemplo Optassem por outros sabores Vamos pegar exemplos Que as pessoas Acabam usando bastante Como o Tropical Amazon Da linha World Experience O que mudou Pra Lemon Mint Na minha opinião E eu acho que Talvez vocês concordem É esse amargor Que vem da linha Stout Com certeza Esse amargor definiu Muito o gosto diferente E ele tá muito apagado Sim, com certeza Eu acho que se usasse Aí uma Tropical Amazon Primeiro o cooling Ele já dá uma mudada Em relação ao cooling Segundo tem esse Esse sabor do tabaco Porque a linha Stout Ela tem esse negócio De ser meio curtido No barril de carvalho Então ele dá um sabor Mais amadeirado E ele tá presente aqui E eu acho que ele ajudou A equilibrar nesse mix Eu não sei se ele daria certo Com um fumo Assim um pouco mais fraco Em relação de tabaco Não sei, por exemplo Misturar uma Strong Lemon Ou o próprio Tropical Amazon Eu já não sei se daria tão certo Mas existem as opções Dos tabacos mais fortes É, eu até tentaria Vocês aí em casa Se tiveram mais fácil acesso A Lemon Mint Da Pure Tobacco Que ela é mais leve É uma coisa mais ali Mas é mais gelada É um pouco mais gelada Mas talvez ela ficaria Um blend legal ali E cara Eu achei sensacional Sensacional O nome desse mix É que ser Oi Sumida Porque a Melancinha apareceu É verdade E vale ressaltar Uma outra coisa Que a Dile Love 6 Por mais que eu também Não seja um grande apreciador É um tabaco De muita qualidade Na sua intensidade Não tem como negar Isso é negar Mas realmente A intensidade Milhares de marcas Tentam chegar na Love 6 É o próximo Mas não dá A Love é a Love E vai ser a Love É imbatível É incrível Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa A gente entende perfeitamente Por que ela é maravilhosa Não tem o que falar da Love 6 Ela é a intensidade mesmo Ela é a Love E sempre vai ser a Love 6 Ninguém vai chegar perto Creio eu As pessoas tentam Mas não dá A Love 6 É a Love 6 Como aquele Mint É aquele Mint Entendeu? Então é isso aí galera Minuto Huka Segunda-feira Eu vou parar por aqui Porque senão cara É vamos falar mais aqui Tem muita coisa Para falar desse filme aqui Prefiro que vocês façam em casa E testem Porque a Lemo Mint Stout Da Alchemist É mais difícil de achar Você consegue achar Ganesha tem? Ganesinha tem lá Vai na Ganeshinha lá Oliveira Alves 513 Ipiranga lá Você consegue achar E cara Vai que vai mano Tá sensacional Muito bom Muito bom E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês façam em casa Esse merece fazer Esse merece E é isso aí Segunda-feira Estamos juntos Paulo se acabou Aldou